Ragem, trabalho mental, cara, pra mim, o melhor trabalho mental é linkar o treino à concentração do que vai fazer na prova. Então, o treino é o melhor tipo de preparação mental. Prepara um tipo de série e explica pro atleta aquele tipo de série, por que aquela série, pra ele visualizar o que pode acontecer. E aí, em toda série, fazer um trabalho mental, que é isso. O trabalho mental tá ligado ao trabalho fisiológico. É difícil a gente pensar em trabalho mental se a gente não entende a parte fisiológica, né? Então, é passar a série, explicar o motivo da série, o porquê da série, como deve executar a série, e falar pro atleta, imagina que isso é só largado, imagina que você tá ultrapassando, mas é isso, detalhezinhos, né?